Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer um hair clips para iniciantes. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. Agora vem comigo aprender esse hair clips super fácil e maravilhoso. Vou utilizar esse material aqui, que é da Lua e Compra, da minha amiga Nina. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do perfil dela, tá? Para quem quiser obter mais informações sobre as compras na 25 de março e no Brás. Nós vamos utilizar aqui esses apliques, eles já vêm pronto. Olha só que lindo, é de feltro, tá? Olha aqui, vou chegar aqui bem pertinho da câmera para vocês conseguirem visualizar. Inclusive, eu utilizei o fundo branco para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem aí o vermelho no fundo branco. Fica melhor, olha só. Vamos precisar de bico de pato. Eu já deixei o meu encapado, porque aqui no canal tem vídeo ensinando como encapar o bico de pato desta forma. Isso aqui é uma borrachinha antideslizante. Ela evita que o bico de pato fique escorregando. Vou falar para vocês as medidas. Nós vamos precisar de um pedaço de fita. Essa aqui é a fita número 2, a de 10 milímetros. Um pedaço de fita para fazer o laço. Com 26 centímetros. Essa é a medida. 26 centímetros. Um pedaço de fita para fazer as pontinhas. Vamos arredondar aqui, ó. 8 centímetros. Essa é a medida para fazer as pontas. O bico de pato, ele tem 5 centímetros. E eu vou precisar de um pedacinho. Vocês nem precisam tirar do rola, porque esse foi o único que me restou para fazer aqui o nozinho do meio. Esse pedacinho aqui também tem 8 centímetros. Vou começar pelo laço. Nós vamos fazer um boutique, gente, na fita número 2. Simples, fácil de fazer. Não pulem o vídeo, não passem o vídeo, tá? As medidas estão aí, como eu acabei de mostrar. Porque eu mostro aqui, depois tem gente que vem perguntar, cadê as medidas? Cadê as medidas? Tá aqui, acabei de mostrar todas as medidas. Então, assistam o vídeo sem pular, sem passar. Vou colocar aqui linha na minha agulha. Pra gente começar aqui a fazer. A linha que eu utilizo aqui, a linha de nylon 60 ou 40, não é linha de pesca, tá? Pronto. Fiz uma marcação. No meio da minha fita. Olha aqui, ó. Marquei o meio. Marcadinho aqui. Abro a fita. Pego essa parte aqui, ó. Faço isso. Ó. Chegou ela aqui. No meio. Vou formar o símbolo do infinito. A outra, eu chego aqui. Desse jeitinho. Sobreposo aqui, exatamente em cima da fita, ó. Vem com essa parte aqui, chego aqui, ó. Assim. E a outra, eu faço a mesma coisa, sobrepondo aqui. Vai ficar assim. Vem aqui e viro. Só chego um pouquinho mais pra cá, ó. Meu laço tá perfeito, pronto. Pra eu poder alinhavar. Tá aqui. Um pontinho. Chegar mais pra pontinho aqui. Dois pontinhos. Eu não preciso mais que isso. Eu só preciso segurar aqui a minha fita. Ó. Puxo tudo. Vem aqui. Faço o meu acabamento. Laço prontinho. Só uma questão de organização aqui, ó. Agora, a gente vai montar... O hair clips. Vou pegar aqui meu pedacinho de oito centímetros pra gente poder fazer a ponta. Tá aqui, ó. Eu quero que as duas pontinhas fiquem para o mesmo lado. Dobrei ao meio. Vou fazer isso aqui, ó. Só isso. Ó. Tá aqui. Dobro ao meio. Faço isso. Parte de trás. Ó. Parte da frente. Coloco um pouquinho de cola. Corto. Aqui eu cortei o outro ao contrário. Assim. Esse aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vai ficar igual. Pontinhas prontas. Vou pegar o meu pedacinho aqui que sobrou. Pra eu poder fazer o meu nozinho. Passo isso aqui, ó. Passo aqui por dentro. Ó. Nó pronto. Sem dificuldade. Sem estresse. Agora, eu venho aqui. Passo cola aqui atrás. Venho com as minhas pontinhas. Posiciono aqui. Viro. Passo cola. Colo o meu nozinho. Pro nó não desmanchar. Colei ele aqui. Eu vou vir aqui dentro, gente. E vou passar um pouquinho de cola. Porque eu preciso que ele fixe aqui. Aqui embaixo também, ó. Precisa ficar colado. Porque quando você for puxar aqui. Pra poder colar aqui embaixo. Não pode soltar. Aí o nó perde o formato se soltar. Passo cola aqui. Colo. Fiapo pra dar e vender. Aqui embaixo. A mesma coisa. Eu falei, eu preciso puxar aqui. E corto. Vou selar aqui a pontinha. Finalizo. Amassei meu nó todo. Porque eu tava apertando aqui. Arrumar ele aqui em pézinho. Novamente. Pronto. Ajeitei. Agora eu vou fazer a montagem. Do meu hair clips. Colo aqui. Vem aqui na pontinha. Passo cola. Colo. O meu aplique. Vocês podem usar outros tipos de aplique, tá, gente? A Nina. Ela tem vários apliques maravilhosos. Então, esse aqui é um deles. Colei o meu lacinho. Olha só que fofo que ficou. Super simples. Super fácil de fazer. Caprichem aí na imaginação. Eu venho aqui dar pra vocês só uma sugestão. Façam. Me marquem. Que eu quero ver o resultado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.